As alianças que guardo encontrando o amor de você Me prometeu voltar e me arrotou Vivo só, sem ninguém Eu vivo só, sem ninguém Coração sangrando, abandonado por você Quem sabe você obteve outras iguais A nossa coração sangrando Por você, talvez você obteve uma aliança igual a nossa Ainda guardo aliança De nós dois a esperança De você chegar outra vez Ainda guardo alianças nossas Na esperança de você voltar outra vez Meu amor Tristeza me dá Meu amor Tristeza me dá Música 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 Música